Vai, vai malandra, vai, vai malandra, vai, vai malandra, vai, vai, vai. Desce o estudo do estúdio e que não vai olhar não te pego o DJ. Após tipo duas horas na fila... Pedro, onde é que está o senhor? Para que é o meu poste. Mais troppinho. Agora vamos... Não sabemos para onde. Buscar se faz? Não. Ficaste na pé o José D.I.P. que eles têm. Vamos lá ver se é que alguém puxa quando ele deixa. Olha, tira, tira, tira o coiso e vá buscar ali. Todos, todos, todos. Temos aqui a malta do Harry Potter. Quem queres ver hoje? Quero ver a Demi Lovato. Demi Lovato? Mal por mal, Demi. Mal por mal, Demi. Dois para a Demi. A Bruno Mars. Bruno Mars. Eu venho ver a Demi e o Bruno Mars. A Demi ganhou. A Demi ganhou. A Demi ganhou. A Demi ganhou. Não queres cantelar o teu voto? Não, não, eu quero ver os dois. Eles não contam, eles não contam. Temos é que falar alto. Não, eles respondem os dois. Não, respondem os dois. São quantos? Então, são quantos? Quatro. Dos quatro artistas quem gostavam de ver hoje? É o Bruno Mars. O Bruno? Bruno! Bruno, é sério, os dois. Acho que o Bruno está a ganhar. Mas está. Acho que o Bruno está a ganhar. O Bruno é Demi e o Lovato. Quem é esse? Não. O Bruno Mars. No máximo a Anitta. Anitta. No máximo. Talvez. Talvez. Talvez, safadona. Obrigado. Encontrei três. Isto vai ser fácil. Quem querem ver hoje? Bruno Mars. Estes podem ir embora que eles gostam do Bruno. Outras três. Ah, está viva. Qual é o artista que querem ver hoje? Más. Dê-me cá mais cinco. Obrigado. Vamos fingir que eu não estive aqui a falar com o senhor e que ele não quer ver. Bruno Mars. Quem é que está a ganhar? Bruno Mars. Eu acho incrível. Obrigado. Olá, eu estou a te perguntar. Que és tu youtuber? Então, faz lá o que é que fazes lá aqui a publicidade. Fala a história, vai. Bora. Este rapaz, que és tu youtuber, como é que te chamas? Michael. Michael? Michael. Este é o Mike. Imagina que estás agora no seu canal do Inju. Como é que não estavas? Bora. E aí, galera? E aí, galera? O que é que tu dizias mais? O que é que eles dizem? O que é que eles dizem? Bora lá. Devemos juntos, vá. Subscreva-me no canal, essas coisas todas. Deixa o like. Deixa lá. Ativa as notificações. É isso, meu. Olha lá. Quem é que tu queres ver hoje no Rock in Rio? O Bruno Mars e o Windo. O Windo? O Bruno Windo não vai para ali. Não, vai para onde está a fecha. Muito bem. Dá cá mais 5. Hã? Dá mais 5. Os pais não quiseram entrar, mas agora é super simpático e quis entrar. Olha, não pode sair ao frente do rapaz. Correr. Obrigado. Vai faltar ao Pedro. Ô Pedro, quem é que tu queres ver hoje? Trabalhar a essa hora. Não, quem é que tu vais ver hoje? A única pessoa é a Demi. É a Demi? Não vais ver a Demi porque a Demi não vai ganhar. É o Bruno. Tenha pausa, estás acusado. Acho que se usa de apresentações. Quem é que queres ver hoje? Ora, muito bem. Hoje quero ver a HMB ali no Valley que está às 7 da tarde. E o Bruno Mars. Obviamente estou curioso para ver como foi no Pavilhão Atlântico. Cada música era um teladisco. É bem, e vou espreitar a Anitta. Não, não, não. É que eu quero ver. Não, não. Também não quero ver. Eu vou estar no Rádio de Sol. O Rádio é só para ver. Só de longe. Olha aí. Obrigado. Falta a Bruna. Bruna, quem é que tu queres ver hoje? Estou um bocado dividida. Eu amo a Demi Lovato, mas também amo o Bruno Mars. E tu ia escolher... Demi? Eu escolher... Demi Lovato? É o Bruno, não é? É o Bruno. Eu enroloico. Eu e eu estou, tem que ser pelada hoje muito importante. Ah, é isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Se eu não mais a vontade, sai por onde sei Quando essa dança te enlouquece, eu sei Pois é, se está pesado, a gente tem que poder Apenas a todos, eu juro que você vai Somos, somos, me dançando Com você, ela que está babando Estão parecendo, me der dançando Já me solto, a minha filha Só te enlouquece, eu sei Eu trabalho, eu sei Eu trabalho, eu sei E eu sei Eu sou, você, eu sei Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou! Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou o que eu sou O que é isso? 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 O que é isso?